A Ucrânia recorda nesta terça-feira o 30º aniversário da catástrofe de Chernobyl. Como todos os anos, moradores levaram flores e velas ao Monumento das Vítimas em Slavodit, cidade construída para abrigar sobreviventes do acidente. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl, a 100 quilômetros de Kiev, explodiu durante um teste de segurança. Durante dez dias, o combustível nuclear liberou nuvens tóxicas na atmosfera. Até três quartos do território europeu foram contaminados com radiação, especialmente a Ucrânia e os vizinhos Belarus e Rússia. Centenas de milhares de pessoas precisaram deixar seus lares. Três décadas depois do acidente, o balanço de vítimas continua sendo alvo de debate. Um controverso relatório publicado pela ONU em 2005, estimou em quase 4 mil as vítimas nos três países mais afetados. Um ano depois, uma estimativa de cerca de 100 mil foi anunciada pela organização ambientalista Greenpeace. 3 milhares. 1 milhares dealtenes Accuacile 5 milhares de Tú Jenkins 3 milhares e Rússia